E você vai ver, ela ficou assim, assim É um bem-vó, bem-vó, Tassá Quem é o que foi? Dois, 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 dois Se deu má, só por que o meu papai me deu o estado de sal Se derrubava com net-roll Virou o jato de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim... Assim Chega fora, a tristeza Te agradeço pra nunca mais Eu tô aprendendo pra Jesus Já não pode olhar pra trás Olhou pra trás Se deu mal a mulher de Roma Virou o jato de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim... Assim No jato de sal Virou o jato de sal Virou o jato de sal Virou o jato de sal Olhe o jato de sal Aleluia Agora a gente vai ouvir a Sofia Que ela vai ouvir a Sofia Jato do jato de sal Virou o jato de sal Vão